Nesse vídeo aqui eu trago pra você um dos melhores aplicativos pra ganhar dinheiro Pessoal, esse aplicativo aqui é bem legal porque você pode utilizar no navegador Tanto no seu celular quanto no seu computador E também pode usar no seu celular Ele é um aplicativo muito bom que tem muita gente trabalhando nele, tá? Então diferente desses aplicativos que você vai jogar, acumular pontos e sacar Esse daqui você vai arrumar um trabalho de verdade, tá? Inclusive, atrelhado a esse aplicativo que eu vou mostrar pra você nesse vídeo Eu vou mostrar pra você um método, isso mesmo Um método totalmente diferente e exclusivo pra você conseguir ganhar dinheiro com esse app Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico E também dono do canal Jovem Rico Oficial O maior canal de renda extra do Brasil Então isso daí, antes da gente começar, clica no gostei e se inscreve no canal E outra coisa, gente O download, no caso o link pra você entrar na plataforma Se encontra na descrição do vídeo, é o segundo link Lá você vai para o meu blog Lá no meu blog você consegue acessar, tá bom? Mas então é isso daí Eu vou deixar vocês com um método, tá? O passo a passo que eu desenvolvi Pra você conseguir ganhar dinheiro Porém, tem outras formas de ganhar dinheiro com esse aplicativo, tá gente? Esse daqui que eu vou mostrar pra você é só uma delas Se vocês quiserem mais, né? Estratégias e dicas desse site Comenta aí embaixo Mas então é isso daí Sem mais enrolações Bora lá pro vídeo Vamos lá Como que funciona esse método? Eu achei muito interessante, cara Muito interessante mesmo Porque você basicamente vai ter uma loja Presta atenção Você basicamente vai ter uma loja Sem criar uma loja Exatamente Sem ter que ficar vendendo Nada do tipo Cara, é muito legal isso daqui, galera Muito legal mesmo, tá? Então fica comigo até o final Pra você poder entender o conceito disso daqui Vamos lá então Eu estou em um site aqui, tá? Presta atenção, tá bom? Eu estou em um site aqui Onde ele vende vários produtos Então ele vende camisetas, né? Camisetas masculinas, ó Vou colocar aqui Men's T-shirt Ó, T-shirt de masculino Ó, então ele vende camisas, né? Camisetas masculinas, femininas Ó, camiseta polo É um site de roupas Basicamente isso Tá vendo? Ele também vende alguns acessórios Enfim, olha só De mulher pra homem É, agasalho, né? É, moletom, né? Que se chama Coisas pra crianças também Almofada Capinha pra celular Olha só Tem bastante capinha pra celular, ó Capinha pra celular pra iPhone Vou voltar aqui, ó Então ele vende tudo isso Você não vai ter que comprar pra revender Nada disso, tá, galera? É muito simples esse método aqui Não tem que fazer revenda, dropshipping Nada disso, tá? Vamos lá então Como que funciona? Olha só O que que você vai fazer? Você vai descer lá embaixo no site Beleza? Você vai descer, descer, descer Lembrando que o site Está na descrição do vídeo Segundo o link Também fixado nos comentários E vai vir aqui Em Start Selling Tá? Vai clicar nessa opção aqui, ó Start Selling Vai clicar aqui em Start Selling Muito importante isso E aqui vai aparecer algumas coisas pra você, tá? Então é o que ele fala, ó Create and upload a design Will sell your design and products You make money Como que funciona? Basicamente Você vai ter o seu produto Você vai criar o seu produto aqui dentro do site Calma aí que você já vai entender Não tem que ter experiência em nada Não tem que ser designer Nada do tipo, tá? Você vai criar o seu produto aqui dentro do site E eles vão vender o seu produto Toda vez que tiver uma venda do produto que você criou Dinheiro no seu bolso De graça Vai estar dormindo Bum, vai estar caindo dinheiro no seu bolso Mas eu preciso divulgar, jovem? Não Você não precisa divulgar Não tem que ter seu link Nem nada Por quê? Porque o próprio site Vai divulgar sozinho Ah, mas esse site vende Tem muita demanda? Olha isso daqui, galera Só pra você ter uma ideia Eu tô em um site Que ele mede O tanto de acessos Que mais tem Por mês Tá? Esse site aqui Ele tem mais acessos Nos Estados Unidos Tá bom? No Canadá E no Brasil tem um pouquinho também, ó Tá? Mas é mais aqui nos Estados Unidos Canadá Reino Unido aqui, né? Na Inglaterra Alemanha Alguns países da Europa E o Brasil Também aqui Bem pequenininho Mas tem Tá bom? Ele tem 2 milhões e 300 mil Acessos por mês Olha isso daqui, galera São 2 milhões de pessoas Que acessam esse site por mês É muita gente É muita coisa, tá? Então é absurdo, galera É absurdo mesmo, beleza? Então você sim Vai ter resultados O site sim Vai fazer todo o marketing Pra você E você sim Vai ganhar dinheiro Então como que eu vou fazer Esse método, jovem? Muito simples Vai clicar aqui em Add the designers Ó, agora é a cereja do bolinho Presta atenção Pra você entender O método desse vídeo Eu vou te dar um bônus Nesse vídeo Então fica comigo até o final Vamos clicar aqui Em create account Ó, pra você poder criar A sua conta E-mail Vou colocar aqui O meu e-mail Tá? Vou criar uma senha Beleza, ó Vou criar ali a senha Clica aqui em create account No caso ele precisa De um caracteres, né? Ó, beleza Criei a minha conta Agora Eu vou no e-mail Que eu coloquei aqui, tá? Muito importante Você ir no e-mail Que você se cadastrou Pra poder confirmar O seu e-mail Olha só, galera Vamos lá Então presta atenção, gente Tá? É muito simples E se você está assistindo O vídeo até aqui Já deixa o like E se inscreve no canal Aí depois disso Você procura aqui O e-mail que eles vão enviar E aí você já consegue cadastrar Pra mim não está aparecendo Demora algumas horas Tá, galera? E eu não vou conseguir esperar Aqui algumas horas, né? Mas demora algumas horinhas ali Pra você poder Ativar a sua conta Tá? Então aqui eu já estou na minha conta Tá vendo? Hi, contato.grupo Aqui tem my account Ó, tem toda aqui A minha conta Tudo bonitinho Olha só É, aqui ó Default payment method Então aqui você coloca Pra adicionar A sua forma de pagamento No caso A sua conta Do PayPal, né? E tudo mais Pra você poder receber Os seus pagamentos Enfim, aqui tem tudo Tá, galera? Aqui tem tudo mesmo Beleza? E aí agora Você vai vir aqui Em Start Selling Vai passar com o mouse Em cima do seu perfil Vai vir em Start Selling Olha só E aí agora Você vai de novo Clicar aqui em Add Designer Porém agora Você vai logar Tá vendo? Pronto Já está logado Show de bola Agora qual que é A pegada, gente? Olha só Que legal Isso daqui Tá? Aqui em Products Você vai ter vários produtos Então vamos colocar aqui Um T-shirt Que é uma camiseta Vamos achar aqui Produtos de camisa Tá vendo? Beleza E aí você pode Personalizar Personality Designers Você pode personalizar Os designers Tem várias aqui Camisetas, por exemplo Eu vou clicar Nesse daqui Tá vendo? Nesse daqui Tá? Ó E aí você vai conseguir Editar Olha só que legal Como assim, jovem? Basicamente editar Então aqui Você pode trocar a cor Da camisa Ó Trocar a cor Ah, mas isso daí é comprar? Não Você vai estar mudando Clicando aqui em Change Image Você pode pegar uma imagem Do seu computador E colocar nessa camisa E aí Você envia Pro review Você envia pro site O site vai avaliar Ver se é um desenho legal E tudo mais Enviou pra aprovação Aprovou Aí a sua camiseta Com a logo Que você colocou Vai estar aparecendo No site Toda vez que fizer uma compra O dinheiro vai estar caindo Na sua conta Jovem, não sou designer Cara, como é que eu vou fazer isso? Agora que tá o pulo do gato Você vai vir aqui Olha só Nesse site Ó Cadê? Aqui ó Chamado PNG Tree Tá? PNG Tree E aí aqui Imagens PNG Você vai pesquisar Por exemplo Eu quero gato Tá? Ó Vai aparecer várias imagens De gatinho Olha só essa daqui Que legal Vamos pegar essa daqui Ó Você clica nela Ó É uma imagem com fundo É um site Que ele disponibiliza As imagens em PNG Tá? De graça Você pode só baixar aqui E colocar Gente, sério Isso daqui é absurdo Tá? Ó Clica aqui em Download Grátis Aí ele vai pedir pra logar Com o Google Vou continuar com a minha conta do Google Tá? É muito simples Gente, não tem segredo Não precisa ser um designer Nem nada do tipo Tá? E lembrando Que quanto mais imagens legais Você pega Maiores São as chances De você vender Então eu vou clicar aqui em PNG E eu vou baixar Essas imagens Tá? Então eu vou baixar aqui Ó Download Grátis E eu vou baixar essa imagem Ó Baixei no meu computador Ela tá aqui Tá vendo? Essa daqui é a imagem Agora eu volto Aqui na camisa Que eu tô editando Clica aqui em Change Image Né? Imagem E aí eu vou colocar o gatinho Ó E ele vai alterar Olha só que legal Então ele alterou aqui a camisa Olha só Muito legal, né gente? Aí eu posso alterar O tamanho que eu quero Tá? A dimensão que eu quero Olha só como é que fica E aí vai ser uma camisa de gatinho Tá? E toda vez que você vender Né? No caso o site Vai fazer todo o trabalho de divulgação Toda vez que o site vender Vai tá caindo dinheiro pra você E aí você pode fazer Em várias outras coisas, tá? Pode tá mudando também outras coisas Ó Se a gente voltar aqui Tem outras coisinhas também Como capinha de celular Capinha de celular É bem legal também O pessoal Vende bastante Tá? Então tipo Phone & Tech Ó iPhone Cases Né? Capinha de celular pra iPhone Aí você vem aqui em Personality Designer, né? Ó Mas aqui ele já vai aparecer vários Aqui pra você Por exemplo Vamos pegar Esse daqui, ó Vamos pegar esse do abacaxi aqui Que eu achei legal, ó E aí você Consegue editar No caso tem alguns Que você não consegue editar, tá? Então pra você poder editar Você tem que voltar aqui E clicar aqui em Personality Designer Nesse quadradinho Tá vendo? E aí você Ele já vai aparecer no caso Pra você vários Que você consegue editar Olha só esse Vamos colocar aqui então Olha só E é bem interessante Aí você usa a sua criatividade Ó Vamos usar o gatinho de novo, gente Olha só Vamos ver como é que vai ficar o gatinho Tá? Lembrando Que é algo Legal Você consegue ganhar dinheiro Mas não vai te sustentar A longo prazo Tá, gente? Se você quer algo assim Que vai te sustentar muito A longo prazo Tipo ganhar 5 a 15 mil por mês Eu recomendo você Entrar no método Jovem Rico Tá? O método que pessoas comuns Estão utilizando Pra ganhar dinheiro Na internet Não vai te sustentar muito Que vai te sustentar muito Obrigado.